Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu sou a instrutora Raíssa Bandeira, eu dou aula de artes cênicas aqui na Escola José Henrique Teixeira. Hoje na aula de artes cênicas nós vamos trabalhar as nossas expressões faciais através das sensações. Prestem bem atenção que aqui no cantinho da tela vai aparecer algumas imagens, eu vou trazer algumas situações e vocês vão vivenciar elas. Ok, vamos lá então. Vocês estão sentindo? Gente do céu! Eu nem trouxe minha coberta, está muito frio. E aí E aí E aí, se divertiram? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje Beijo!